Um motorista de Recife foi condenado a dois anos e seis meses de prisão motivo. Ele colocou o brasão da Polícia Federal no capô de um carro particular durante um evento num clube da capital pernambucana. Os ministros da sexta turma do STJ restabeleceram sentença de primeira instância que condenou um motorista de Recife a dois anos e seis meses de reclusão após o homem ter utilizado no capô de carro particular adesivo que reproduzia emblema da Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público, o carro que exibiu o emblema da Polícia Federal durante evento em clube da capital pernambucana está registrado em nome da empresa do réu. O próprio motorista, em interrogatório à polícia, confirmou que usou o brasão da PF no automóvel. O juízo de primeira instância condenou o homem pela utilização indevida de símbolo da administração pública. Mas o Tribunal Regional Federal da Quinta Região absolveu o motorista por entender que, mesmo com a utilização indevida do emblema, a atitude está mais relacionada a uma brincadeira do que a uma tentativa de se passar por autoridade policial. O caso chegou ao STJ e o ministro Nefe Cordeiro, relator do processo, destacou que a conduta do motorista se enquadra em artigo do Código Penal que trata sobre o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos que identificam órgãos ou entidades da administração pública. Por conta disso, o magistrado explicou que para configurar o crime é desnecessário demonstrar dano específico, bem como a ocorrência de danos a terceiros. Os ministros da sexta turma decidiram, então, restabelecer sentença que condenou o réu a dois anos e seis meses de reclusão em regime aberto. Com relação ao pedido de redução de pena feito pela defesa, o STJ determinou que o regional analise a questão.